Tens algum ritual antes de entrares em cena, és supersticiosa? Não, não creio que... O ação é o clique na minha cabeça e esse momento é muito sagrado, tem que o ouvir com atenção mas não tenho assim nenhum ritual que o mantenha diariamente. Eu faço muitas caretas eu entro, por vezes entro no estúdio sempre a... para esticar, porque às vezes sinto dificuldade em falar e penso que ajuda um pouco a exercitar os músculos, um bocadinho. Não tenho ritual nenhum, isso não tenho, nem sou supersticioso mas uma coisa que eu costumo sempre dizer e que é verdade a roupa ajuda-me bastante, porque eu não me visto assim nem pouco mais ou menos e a roupa ajuda-me bastante, principalmente os ténis eu ato os ténis sempre da mesma forma desde o princípio aí pronto, um bocado de substituição ou não, não sei mas é os ténis que me ajudam, assim, dizendo. Antes do ação, uns 30 segundos para metermos na cabeça onde é que estamos e o que é que estamos a fazer 30 segundinhos de concentração antes do ação e as coisas depois vão fluindo. Eu espero que estejam a gostar desta nova série é um pouco diferente das anteriores mas estamos a fazer tudo para que vocês possam continuar a gostar e a seguir a nossa história. Passa a passar. Duas, dois, três, mais uma vez Música Música Obrigado.